O que é que vem assim para que o Jack Nel se solta? Pode dizer, vai lá! Ah, você é gay! Mais um vídeo no canal do Comédia Livre aí Galera, gratidão a todos vocês que já é inscrito no canal Você que não é inscrito no canal, rapaziada, ripi o dedo aí Bota para roubar e tamo junto misturado Galera, o vídeo de hoje é o seguinte A gente vai fazer aqui um serviço aqui, rapaziada Fazer uma limpeza aqui, em geral, aqui É para vocês verem aí no quintal aí, ó A gente vai fazer só limpeza aí, né? E a gente está mostrando para você aí Como é que é o dia a dia do Joãozinho Comédia E vamos que vamos, deixa de enrolação Já vai se inscrevendo aí, metendo o dedo no likezão aí Tamo junto misturado Vamos que vamos, rapaziada Vou pegar aqui a... A bichinha que a gente puxa Aquela bichinha que a gente puxa, né? Cobou para os pés, não tem? Aquela bichinha que puxa, cobrou para os pés Você sabe qual é ela? Vou mostrar para vocês, né? Vamos que vamos, vou limpar aqui Porque, rapaziada, a gente vai ter que... Vou, vou, vou... Vim para cá com vocês aqui Olha, olha aí, galera, ó Eu vou limpar aqui, rapaziada, ó Vou limpar aí, ó Aqui de fora a fora aí, ó Olha a sujeira que está aí, né? Que a gente vai colocar o muro aí Que já cavemos os buracos aqui, ó Ó, tem buraco cavado já lá, né? O muro vai pegar lá, aquela seca lá vai ter que tirar Ó, aqui, ó Essa seca aqui vai ter que tirar, né? Essa seca aí que o muro vai passar para lá, entendeu? E aqui vamos dar uma limpeza e tudo aí, né? Já acompanha a gente aí, rapaziada Toma junto, misturado E é o dia do Joãozinho comédio Vamos que vamos Rapaziada Toma aí junto e misturado Vamos que vamos Vou instalar aqui, rapaziada Eu vou pegar Ah, eu vou instalar Aqui, ó A puxa pode ir para os pés Vamos que vamos, rapaziada Vamos limpar aqui Galera, aqui é o dia-a-dia, né? De Joãozinho, hein, galera? Se você puder estar nos ajudando aí Já vai ajudando a gente aí Se inscreve no canal aí É dar essa força aí, rapaziada Né? Tão junto e misturado Aqui O homem aqui é bom, viu? O homem aqui é bom Aí, cara, o homem aqui é bom, rapaziada O homem é bom Ó, galera Vamos limpar, rapaziada O que? Eu falo não limpar Já sabe Tá, mas tem que Limpar aqui, rapaziada Galera, eu não tenho Que eu trabalho Agora eu lembrei do tempo Que eu Trabalho muito, rapaziada Você é doido Eu limpar mais de Mais de 10 tarefas do chão Num dia Sozinho Fala Não me diga Sozinho Mais de 10 tarefas do chão Num dia Sozinho Acredita E vamos Esquivar lá, galerinha Esquivar Rapaziada Depois a gente vai Voltar lá Pra cozinha, né, rapaziada A gente não terminou Tem que comprar mais o material Né? Esperar cair mais uma graninha aí Enquanto isso Eu vou limpando aqui, né, rapaziada Pra poder, né, a gente tá Fazendo um muro Né? Aí eu tenho que limpar aqui E dar a diferença Mais do chão, né? Tá um pouco de chuva Tá um pouco de casa aí E vamos Esquivar, galera É isso que vamos É isso aí, galerinha Logo, logo A gente tá votando Mostrando pra vocês aqui Né? Pra o vídeo não ficar muito longo Depois a gente tá votando Rapaziada Obrigado por você Que tá chegando no canal aí, rapaziada Tá dando essa moral, né? Né? Seja bem-vindo você Que já tá chegando no canal, né? E não esquecer também De mandar um salve aí Pra aquela turma Né? Uma turma aqui Tá nos acompanhando, né? É, virou comédia aí, rapaziada Virou comédia aí Brigadão, né? Se você puder tá nos ajudando Compartilhando esses vídeos aí Da gente aí A gente fica muito feliz Né? E tamo junto misturado E o gratidão Você mesmo aí Tamo junto Vamos que vamos Tô aqui limpando o quintal, ó, galerinha Né? Como eu falei E vamos que vamos Logo logo a gente tá voltando Chama, rapaziada Galerinha, voltando aqui de novo, rapaziada Né? E vamos roxar, né, rapaziada Voltando de novo aí Galera Depois eu vou contar pra vocês aí, rapaziada Contra as onças Eu já matei, né? Pra vocês verem Contra as onças Eu já matei Corra, rapaziada Galera Ó Tempo atrás aí Eu Eu caçava muito, rapaziada Caçava muito, viu? E tem uma coisa Onça Só onça eu matei 12 E onça Eu não matava tudo Você que eu matava com o quê? Onça Eu não matava no tiro de espingarda Nessas cor, não Onça Se eu não pegasse ela na mão E matasse de burro Ó Pra vocês aqui Ela tá até aqui ainda, ó Pra você ver que não é mentira Tá com um bocado de tempo Que eu tenho ela aqui Eu guardei ela aqui Eu matava com essa bicha aqui, ó Eu matava com isso aqui E não matava carro, não Eu não matava carro, não Onça Matei 12 e onça Eu matei 12 e onça Eu matei com isso aqui, ó Mentira Tira Baladeira Baladeira Só Só na Só na Só aqui, ó Aqui Aqui Tá Quando eu bate aqui na babuleira Doze ouvidos dela Ela já caia tonto Entendeu? Eu pegava e acabava de matar com pau Mas é quando ela não já caia, pronto Entendeu? Quando ela não caia, pronto O quê? Não acredito Entendeu? E catitu Catitu Que é esse povo do mato Tem uns catituzão Que é esse povo brabo Oxi Só dá um homem, filho Mais de 25 Aqui, ó Mais de 25 Com essa badeirinha aqui, ó Eu não uso cabo não, ó Não uso cabo nela, não Que eu deixei daqui Fica mais fácil, não tem? O O O O É Davi Eu aprendi Foi com o Davi Eu aprendi Com o Davi Matar onça Com o Davi Davi No No gigante Só fez só Pó No gigante No gigante O gigante Gou ali No chão Eu aprendi desse jeito Eu aprendi Até assistindo os filmes Eu falei Rapaz Tinha um anúncio Comendo um bode Lá na Na minha propriedade Um bode Um bode Só achava o bicho Vou te engaçar Que ela ia só na sangue Bebe só sangue Eu digo Eu vou matar ela E eu não vou caçar Espingara Essas coisas De carcou Não De carcou Não Eu vou É com essa bicha aqui Oxi Pra não é que deu certo Ó Com essa aqui Tá Era onça Catitu O que aparecesse aqui Eu nem encontro Quando eu já matei Com essa bicha aqui Ó E vocês pensam Que nem vocês estão vendo aqui Tem uma pessoa que usa cabo Eu vou usar cabo Eu boto isso aqui Tá Tá vendo Minha filha Essa aqui Essa baladeira aqui Eu não desperto nunca ela Essa aqui Essa aqui é minha arma Essa aqui nunca falou não Oxi É doido Vou botar aqui rapaziada Põe aí rapaziada Eu tô com uma ponteira verdade Vou deixar de enrolação Afinal mata aqui Senão O bicho pega E vamos trabalhando É mentira dele Vamos rapaziada E vamos galerinha Eita Rapaziada Deu uma preguiça Donada Que me deu agora Deu uma preguiça Agora Agora não É isso aí rapaziada É o vídeo de hoje E vamos que vamos E você pode confiar Que eu matei Matar Aqui Onça Eu consegui É que eu consegui Que eu matei Onça Eu não perdi Um tiro Não perdi Um tiro É Pabufo Meu filho Pabufo É É É Onça É Leão Eu nem conto Quanto leão eu matei Isso é doido O urso O bravo O urso bravo Vinha pra mim Oxi Quanto eu matei Mixe Eu matei demais Meu amigo Pode confiar Pode dar like Pode confiar Que é verdade Que onda é essa Meu irmão Entendeu Aqui não tem Não tem Mentirinha Não Não tem Mentirinha Não Entendeu Aqui não é O velho O velho O velho Lá da chaca Ainda não Ainda não Aquele velho Mente Mente Aquele velho Mente demais Agora velho Eu tô falando É a verdade Aqui foi Doze onça Doze onça Fora os Catitu Fora mais de 25 catitu Você é doido Oxi Tá louco Menino Vamos que vamos Tchau 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 A CIDADE NO BRASIL